Você sabia que a catarse é uma libertação de sentimentos e emoções reprimidas que conduz uma sensação de alívio e pacificação? Pois bem! Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Já na antiguidade grega, o processo de purificação para a catarse era através de ritual de pessoas ou coisas que visava a expulsão de elementos estranhos e a sua natureza essencial. Era um conjunto de rituais de purificação em cerimônias de iniciação religiosa. E olha como é interessante a gente relembrar e entender sobre esse processo. Na literatura antiga, segundo Aristóteles, o efeito de libertação e purificação emocional provocado no indivíduo era pela experiência estática da tragédia em resultados do confronto em violências emocionais evocadas. E nos dias atuais, o processo terapêutico que visa trazer a consciência ao paciente dos seus sentimentos e das suas experiências traumáticas reprimidas no inconsciente tem como objetivo de eliminar esses sintomas ou neuroses. E nós podemos dizer que a libertação emocional, o desbloqueio dessas energias experimentada pelo indivíduo que revive os acontecimentos traumáticos faz com que ele desbloqueie e avance em seus projetos pessoais e profissionais. E estudos apontam que a memória do trauma influencia diretamente a vida de uma pessoa. E com um olhar mais compassivo e amoroso, as terapias fazem um trabalho interior incrível de dentro para fora, ajudando milhares e milhares de pessoas a se libertar de seus processos traumáticos, transformando em curas emocionais, mentais e físicas. Seja você a mudança que você deseja no mundo, como diz Gandhi. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, participe da Semana para Criadores de Mudanças, que é um evento online 100% gratuito para pessoas que buscam, através do autoconhecimento, encontrar as respostas para os seus milhares e trilhões de porquês. Esse é um evento gratuito que vai acontecer do dia 26 ao dia 28 de abril, às 19 horas. E para participar, é só clicar no link que você encontra em algum lugar nessa tela ou na descrição do vídeo. E se você gostou do que você assistiu, compartilhe nas suas redes sociais e com as pessoas que você sente no seu coração, porque é dessa forma que a gente leva a nossa mensagem para o mundo. gratidão pelo seu apoio, pela sua contribuição. Deixe o seu comentário, a sua sugestão é muito, muito importante para nós. Gratidão. Nos encontramos lá. Namastê.